Oi galera pessoal eu estou aqui em Porto Velho aqui no posto carga pesada ancorei por aqui gente porque eu estava com uma carga para Guajará Mirim e eu cheguei aqui hoje de manhã era 11 horas mais ou menos de manhã não já era perdão meio-dia 11 horas por aí e aí eu abasteci o carro o carrão né minha casinha e me mandei lá para dentro para sentido Guajará Mirim Rio Branco lá para dentro e aí eu já tinha dado mais ou menos uns 100 km o rastreamento ligou dizendo que eu estava fora de rota estava fora de rota que a minha descarga é aqui em Porto Velho não é mais lá mas eu saí de lá com a carga para Guajará Mirim e aí pessoal fui inventar de fazer uma comidinha deu ruim para mim pessoal deu ruim para mim olha aqui olha só o desperdício gente olha o tamanho do cadeado esse aqui até pequenininho esse aqui também mas olha o que aconteceu eu saí para carregar o caminhão na quinta e aí esqueci a chave em casa aí eu tive que arrombar o de lá porque eu precisava colocar umas coisas na geladeira beleza aí eu parei lá e comprei outro comprei esse daqui menorzinho comprei esse daqui aí eu fui até em casa porque eu precisei fazer exame de sangue e aí eu fui até em casa pegar minha bolsa que eu tinha esquecido e aí peguei a chave dos outros cadeados beleza aí quando foi ontem eu perdi a chave de todos eles pessoal é que burro da zero para ele três caixa olha aqui o prejuízo o homem fez a 20 reais cada um 60 pau de cadeado aí ó de verde gente sem precisão agora o que que eu vou fazer esses cadeados me veio 3 chaves meu deus tem um todo enferrujado aqui quero só ver se um abrir aí eu vou deixar a chave a chave uma no chave lindo né que eu uso e vou botar as outras na reserva dentro do caminhão porque daí quando eu for pra casa eu já não esqueço a chave em casa também se eu esquecer no caso né eu tenho a reserva aqui comigo aí pessoal 60 pila de cadeado sem precisão mas só porque bateu a fome porque como eu abasteci o caminho hoje aqui no posto aqui carga pesada aí eu ganhei um valizinho eu fui e comi dois pão de queijo tomei um suco e me joguei né lá pra tal de Guarajá Mirim aí bem no fim fui até um pedaço ainda bem que eu só tinha dado em 100 km ainda tive que voltar tudo de novo e aí agora vou ver se eu acho um martelo alguma coisa que eu não tenho martelo né vou ver se eu acho com aí com algum dos meus amigos da estrada aí tá cheio de caminhão por aqui vou mostrar pra vocês o posto e pra arrebentar o cadeado pessoal é minha primeira vez aqui em Porto Velho primeira vez que eu vim pra cá gente eu tomei uma sova tão grande mas se eu sei se eu sei que a minha descarga não era lá em Guarajá Mirim eu não tinha andado tanto assim ontem gente ontem eu andei mil quilômetros mil quilômetros até meio dia eu tinha feito mais ou menos uns 500 é uns 500 uns 500 e pouco e a tarde eu terminei o resto eu cheguei no posto lá embaixo era quase 9 horas da noite eu saí 4 e meia da manhã de lá cheguei quase 9 e pouco da noite ali gente eu tomei uma sova eu cheguei lá no posto na cidadezinha lá que eu não quis nem perguntar o nome eu não quis nem saber gente eu só por lá tomei um banho fui lá na lanchonete comprei uma cartelinha de Neusaldina porque a minha tinha acabado pra dor de cabeça tava muita dor de cabeça tomei a Neusaldina tomei um banho tomei uma Neusaldina deitei acordei hoje quatro e meia da manhã de novo e saí desesperada porque da onde eu tava até aqui em Porto Velho dava mais ou menos 500 km e daqui até lá em Guajará Mirim dava mais 327 então não de lá de onde eu tava até onde aqui em Porto Velho dava 400 km e daqui até Guajará Mirim mais 327 quer dizer 400, 500, 600, 700 e 27 km eu ainda tinha hoje pra fazer aí gente por favor né quando eu chego aqui toda apavorada e engoli os pão de queijo inteiro ali me joguei lá pra tal do Guajará Mirim quando eu tô indo não era lá era aqui e a sorte mais uma coisa boa né nunca foi sorte sempre foi Deus tá vendo nessa direção que eu tô apontando pois é pra lá o cliente eu só vou fazer o retorno ali e vou pegar pra lá e vou fazer o retorno de novo já vou entrar numa avenidinha que tem ali e ali é o cliente que eu vou descarregar e aí depois daqui eu não sei pra onde eu vou gente daí eu não sei se eu vou carregar algum retorno aqui na van de Porto Velho ou na van de Cacoal ou na van de Vilhena ou nas van de Cuiabá ou de Rondonópolis Sinop não Sinop não é Várcia ou se eu vou descer com alguma carga de lá pra algum lugar mas eu sei que até dia 28 eu tenho que estar de volta então é isso pessoal eu vou ver se eu arranjo algum martelinho aqui pra mim estourar essas caixas pra mim poder fazer alguma coisa pra comer porque eu carreguei na quinta-feira lá daí eu cheguei no boné quase duas horas da tarde eu cheguei deixei o caminhão lá peguei um Uber é um Uber é peguei um Uber fui até em casa depois peguei outro Uber fui até o laboratório Werner perto de casa ali perto de casa e fiz um exame de sangue peguei um mototáxi porque daí tinha muito trânsito naquele horário seis e pouco da tarde fui até o Bonesse peguei o caminhão vim até o Locatela em Curitiba e aí como dava 3.700 km até lá onde eu ia até lá em Guarajamirim dava 3.700 eu fiz os cálculos eu teria que andar em torno de 700 km por dia mas aquele primeiro dia eu já perdi então eu fiquei com um dia a menos pra andar então eu andei sexta, sábado, domingo, segunda e hoje eu tinha pra andar só que eu não posso contar só andar gente nós temos a pista duplicada, reforma de pista, acidente que tu pega na estrada, é chuva, é pista simples gente pensa posto fiscal que tem muito posto fiscal né aí a gente pega cinco dias pra vir, quase quatro mil quilômetros, é suado gente é suado, tem que acordar cedo e dormir tarde todo dia eu tô assim moída por dentro sabe eu tô morta, cansada, então agora eu vou atrás de um martelo pra ver se eu arrebento aí esse cadeado que te ajuda né ajuda é o que mais tem né as pessoas aqui, eles sempre ajudam a gente vou abrir as caixas aí, prejuízo grande aí né ai mas serviu de lição pessoal, serviu de lição bora lá então fazer esse trampo aí, eu vou mostrar o posto também vou mostrar pra vocês que o tempo tá um calor danado mas aqui vai chover, vou mostrar pra vocês aí galera daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu volto pra mostrar mais coisa aí pra vocês olha o tempo pessoal, como que tá o tempo tá bem negrão mesmo, o tempo tá bem feio pra chuva, olha esse posto aqui ele é enorme enorme lá atrás tem a parte de oficina, mecânica, coisa arada aí a minha casinha um posto bem grandão mesmo a gente tem uma galera lá que quer mostrar eles então assim aí aqui ali aqui 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 Olha aí a beleza. Aquele cadeado do meio ali é novinho, aquele cadeado do meio ali eu comprei essa semana, esse aqui, esse eu comprei essa semana, mas pode arrebentar todos porque perdi a chave de todos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá difícil, não, ainda me perde a chave, ainda ruim de abrir né, e o bandido vem e abre rapidinho né. Agora vai. Quer que eu ajude? Meu Deus do céu. Um foi, um abriu, ai que pena que dó. Pena que não dá para aproveitar depois né. O outro também? Esse também. Esse também. Esse é grande. Então, veio um outro caminhoneiro aqui, abriu os cadeados para mim ó. Agora eu vou, tenho que usar aqueles ali que eu comprei, mas cuidar agora para não perder mais né. Só que eu vou deixar duas chaves guardadas lá dentro, que veio três chaves, daí eu vou usar duas lá dentro e vou deixar uma em uso né. e duas de reserva guardada, porque se der outra treta dessa aí eu não preciso gastar de novo. Porque eu olho pessoal, o que eu já gastei comprando cadeado porque, mas eu lembro o que eu fiz. Eu fui fechar o, fechei as caixas e coloquei a chave em cima do pneu do caminhão, do outro caminhão que estava do meu lado. Aí o que que aconteceu? É, fechei. Não querido, não. Não é eu que é, a empresa que faz lá, eles fazem lá mesmo. Olha, chique, hein? Olha, até a cozinha chique no Urteu, hein? Aí pessoal, o guri que puliu. Puliu. Puliu do Doug Ross e Gabini. Faz a tua propaganda aí para o YouTube. Oi, prazer. Aqui no posto. J.R. Pulimentos, no Carga Pesada aqui. Tenha um bom fim de tarde para todo mundo aí e que Deus abençoe todos nós. E quando eu vim aqui no posto Carga Pesada? Procure J.R. Pulimentos. Aí pessoal, viu? Valeu? Fechou. Só não vou fazer mesmo porque é a empresa que faz, tá colega? E aí então pessoal, foi isso que aconteceu com os meus cadeados. Agora já foi resolvido o meu problema aqui. Vou acender as luzes aqui, duas luzes, me churuquinha, mas vou acender para clarear. E agora eu vou fazer alguma coisa para comer rapidinho aqui porque já está escurecendo. E eu não quero ficar muito tempo aqui fora. Então pessoal, eu não conheço Porto Velho, né? Mas mesmo assim quero mandar um beijo aí para o pessoal daqui de Porto Velho. Que curte aí o meu trabalho, que curte aí o canal da Jaqueline Caminhoneira. Dá um beijo aí para o Guerino de Palmital ali. E tamo junto aí Guerino. Fez um vídeo aí com ele essa semana aí na quinta-feira. Na sexta-feira eu fiz um vídeo com ele aí. Estava lá na beira da pista me esperando lá. Filmou eu passar. Então, grande abraço aí Guerino. E um grande beijo a todos aqui de Porto Velho e região aqui. Da região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Grande beijo a todos vocês. Obrigado pela companhia. E é isso pessoal. Vou fazer aqui uma coisinha rápida para comer. E depois eu volto aí para finalizar esse vídeo junto com vocês. Um beijão. Tchau.